Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quântica, um programa semanal onde você pode acessar no meu canal, no YouTube, conteúdos onde eu respondo a perguntas voltadas a autoconhecimento, física quântica, epigenética, neurociência, saúde integral, lei da atração, enfim, voltada para a evolução pessoal e para a transformação, tá? E lembrando a você também que nós estamos iniciando um novo trabalho online que é um curso de coaching quântica para quem quer se aprofundar nesses conhecimentos. Eu acabei de fazer em Curitiba, os resultados foram extraordinários, são dois dias e meio, é uma imersão profunda nesses conhecimentos, voltado para a sua transformação, seu empoderamento e a sua autocura, tá? Nosso próximo roteiro será na Praia de Pipa, lá no Espada Alma, no Rio Grande do Norte, 23, 24, 25 de fevereiro, depois nós estaremos em março em São Paulo, lá em Atibaia, 16, 17, 18 de março, depois o nosso roteiro será Brasília, depois Perinópolis, depois estarei em Portugal, em Lisboa e Porto e por aí vai, Florianópolis, Balneário Camboriú e teremos outros roteiros que em breve a gente estará divulgando para você. Então se você está em busca de um aprofundamento maior, eu recomendo que você dê uma olhada na programação do nosso Coach Quant, será um prazer conhecer você pessoalmente. Vamos para a pergunta de hoje, lembrando que ao final você pode deixar a sua pergunta, quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo para você. A pergunta de hoje é do Deninho Moisés, ele diz o seguinte, Wallace, boa noite. Só um rápido comentário, como faço para me achar profissionalmente? Trabalhava com a minha esposa na construção civil, mas não gostei da área. Nossa empresa faliu, perdemos tudo. Agora me vejo parado tentando me achar profissionalmente, fazer algo que me dê prazer. E assim me doar de corpo e alma no trabalho. Abraços. Deninho, né? O Deninho Moisés. Então certamente essa questão de você trabalhar com o que gosta é um desafio para muitas pessoas. Na nossa cultura, muitas vezes as pessoas estão fazendo não aquilo que gostam, mas estão fazendo aquilo que o pai escolheu, que a mãe escolheu. Às vezes vem de uma tradição familiar. Eu sei muito bem disso, porque eu sou filho do sertão nordestino, de Serra Talhada. E minha mãe é filha de uma cidade menor ainda do que a Serra Talhada, de Mirandiba. E tinha uma tradição muito forte dos familiares voltado para a medicina. Então eu até inclusive quando era criança pensava em ser médico também. Hoje eu me considero um médico quântico, médico da alma, né? Eu enveredei por esse caminho, apesar de ser um engenheiro eletrônico, mas a minha grande paixão é exatamente trabalhar levando as pessoas os conhecimentos que possibilitam ela se autocurar, não ficar dependente de medicamentos químicos. Então de certa forma eu tenho uma conexão com esse meu sonho infantil, só que eu não fui buscar isso dentro desses conteúdos das universidades que falam mais de doenças do que de saúde. No entanto eu vi que muitas vezes as pessoas estavam fazendo aquilo automaticamente. É porque o pai fez, o avô fez, o tataravô fez. Então a pessoa vai fazer aquelas coisas. E nem sempre é algo que, digamos assim, a pessoa faz com o coração. Às vezes a pessoa tem um talento maior para fazer alguma coisa, mas simplesmente é uma pressão familiar para que você repita aquela programação. Então você faz aquilo porque, enfim, você vai agradar a seu pai, a sua mãe, a seu avô, seja lá quem for da sua vida, seu irmão. Então termina você levando uma vida sem sentido, porque na verdade nós estamos aqui para, primeiro, nos conectar àquilo que alegra a nossa alma. A gente não está aqui para agradar os outros. Isso é uma balela, né? Isso é uma coisa, é um barco furado. Você não está aqui para agradar as pessoas. Você está aqui para se conectar àquilo que realiza, que lhe torna uma pessoa melhor. E a melhor forma da gente levar para as pessoas do nosso convívio o nosso melhor é a gente sendo uma pessoa autêntica. E ser uma pessoa autêntica é a gente fazer o que a gente realmente aquece o nosso coração. Aquilo que realmente nos empodera, aquilo que realmente a gente acorda, mesmo às vezes cansado, mas a gente acorda com alegria de fazer o que faz. Não por obrigação. Tem um trabalho científico em Harvard, chamado de Síndrome da Segunda-feira, que eu costumo falar, que é exatamente o que é a Síndrome da Segunda-feira. Foi uma análise científica onde observou-se que a maioria dos ataques cardíacos, mortes de problemas, por problemas cardiovasculares, falta ao trabalho, atestado dos médicos, acontece na segunda-feira. E aí os cientistas foram investigar o porquê disso. Então eram exatamente aquelas pessoas que estão desanimadas com o que fazem, desmotivadas, estão fazendo o que não querem, aquela coisa de viver para sobreviver, sem nenhuma paixão pelo que fazem. E aí o que acontece? Quando chega no domingo, elas ligam a TV e começam a ver também aqueles programas cheios de notícias ruins. E aí o cérebro dela já conecta essa negatividade e ela começa a imaginar o dia seguinte, se encontrando com pessoas que não têm vínculo afetivo, emocional, um ambiente negativo, muitas vezes, e fazendo o que não gosta de fazer. O que é que acontece? Você desencadeia um processo onde o corpo começa a responder a essa realidade. É aí que você desenvolve as chamadas doenças autoimunes, que é o corpo atacando a si próprio, a si própria, né? Porque você exatamente está em desacordo com a sua essência. E aí vem a taquicardia, vem os problemas cardiovasculares e muita gente morre. Quando não morre, adoece. Ele leva um atestado médico que é exatamente na segunda-feira. Então observe isso. Se você já passou por isso, é muito comum, no caso aí, o Deninho, acontecer isso. E eu fico muito feliz de você estar nessa busca pessoal. Essa resposta que eu estou dando para você certamente vai atingir muitas pessoas, porque a gente vive num mundo onde as pessoas, as universidades estão desconectadas exatamente de trazer conteúdos voltados para a vida, para empoderar as pessoas. Então as pessoas saem dali com técnicas de conhecimentos, mas não sabem como lidar com as suas emoções, não sabem como lidar com seus dons, não sabem, não são potencializadas nos seus dons. Então é muito importante que você veja os seus dons, ou seja, veja aquilo que você gostava de fazer quando criança, veja aquilo que os seus olhos brilham quando você vê alguém fazendo, quando você lê um livro sobre um determinado assunto e procure fazer. E sobretudo, procure estar de bem consigo, porque aí você tende a atrair situações, digamos assim, mais favoráveis para a nossa vida. Então a grande questão é, invista em você, cuide melhor de você, porque aí você, a tendência que a sua intuição, digamos assim, ela se expanda e você possa atrair as pessoas certas e as situações certas, para que você possa, de fato, ter uma vida que faça sentido, ter uma vida que lhe dê prazer fazendo aquilo que lhe realiza. E certamente você vai encontrar as pessoas também nesse caminho aí, que possam vibrar e que possam contribuir para que você se transforme uma pessoa mais motivada a cada dia. Então um grande abraço para você, lembre de curtir, lembre de compartilhar se você gostou esse conteúdo e quem sabe nós podemos nos encontrar aí em algum desses cursos do coaching quando a gente vai estar aprofundando tudo isso aí e entregando ferramentas de empoderamento pessoal para que você use na sua vida e você possa se conectar, de fato, à sua missão e ao seu propósito de vida. Aguardo você na próxima TV Saúde Quanto, deixa a sua pergunta, quem sabe na próxima estarei respondendo. Um grande abraço. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza e que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho